O próprio prefeito Zé Aldemir chegou a comentar de que havia defendido o seu nome como pré-candidato a prefeito, mas na eleição de 2016. Já outras pessoas chegaram a comentar de que você poderia substituir o prefeito Zé Aldemir na eleição deste ano. Na verdade o prefeito deixou nas entrelinhas. Uma hora ele disse 2016, uma hora ele disse que é agora. Ninguém entendeu muito o que ele quis dizer, né? E aí, Joãozinho? Houve esse convite para esse ano? Houve sim. Na verdade houve uma conversa e essa conversa foi feita dentro de um contexto maior. Não foi uma conversa exclusiva tratando de política, até porque eu, graças a Deus, mantenho com as forças políticas aqui da nossa Paraíba um bom contato, uma boa relação. E dentro de uma situação que demandou a minha participação, o prefeito me ligou para conversar sobre um assunto e dentro desse assunto foi feita, sim, uma cogitação, uma possibilidade de participar desse projeto agora de 2020. Seja na cabeça da chapa, seja também na qualidade de vice-prefeito. Eu não disse que sim, nem disse que não. Já, inclusive, disse para a imprensa local e, mais uma vez, aqui à TV Diária, qual é o cidadão, qual é a pessoa, qual é o morador de uma cidade que é apaixonado pela cidade, que não se invaidece, que não se sente honrado em ter um convite deste que late. Eu quero dizer, inclusive, para quem nos assiste, de que no aspecto de filiação partidária, de certidões negativas e da própria ideologia, porque todos nós somos seres políticos, mas tem alguém que deixa aflorar. Então, eu vim de uma família de políticos, especialmente o meu filho... Você está filiado de algum partido? Eu sou filiado ao MDB, desde 1999. 1999, sou filiado. E nunca mudou? Nunca mudei. E sou sobrinho de Antônio Quirinho de Moura, ex-deputado estadual por três legislaturas, ex-prefeito dessa cidade, ex-vice-prefeito, ex-secretado de Estado. E, enfim, nesse aspecto legal eu estaria pronto. Tem outras questões que precisam ser resolvidas, inclusive questão familiar, de uma própria disponibilidade, porque, na verdade, é uma grande renúncia de uma caminhada que eu venho fazendo, seja pela OAB, mas seja muito mais pela advocacia. Eu vou completar agora, em janeiro do ano que vem, 21 anos como advogado. Em setembro desse ano, eu completo 21 anos já de formado no curso de Direito. E aí tem toda uma caminhada, eu faço o que gosto e por isso que tento fazer da melhor forma possível. Eu tento cumprir, inclusive, o décimo mandamento dos advogados, que gosto tanto da profissão que quero que os meus filhos sejam a mesma coisa que eu sou. Dado o amor que eu tenho pela advocacia, não há dúvida. Primeiro que há um impedimento legal. Se passaram a ser prefeito ou gestor, eu não poderia advogar. E depois que há uma renúncia dessa caminhada para uma outra. Agora, tem um detalhe. O prazo para a desincompatibilização é até amanhã, dia 15 de agosto. Eu sou funcionário público federal, sou professor universitário da Universidade Federal de Campina Grande, no campus de Sousa, desde 2003, com muita honra, com muita alegria, de onde eu parti, de onde eu nasci, de onde eu me formei. Hoje eu tenho uma honra de ser professor e o meu prazo seria até amanhã. Também não há, de minha parte, nenhum desespero, nenhuma afobação quanto a isso. Eu acredito muito em Eclesiastes 3. Para tudo tem seu tempo, para tudo tem sua hora e deixa as coisas acontecerem. Agora, eu não posso nunca deixar de esconder isso de qualquer pessoa. De que para Cajazeiras, para esse torrão que eu aprendi a amar tanto, eu tenho muitas ideias e eu tenho, na verdade, uma vontade de colaborar sempre. Seja como gestor, seja como colaborador, seja apenas como apaixonado pela cidade. E olha que não sou nascido aqui. Nasci fora por uma circunstância familiar, mas me tornei honrosamente cidadão cajazeirense, cidadão paraibano e a Cajazeiras, ao seu povo, a sua gente e, na verdade, muito mais, aos seus projetos de caminhada de futuro. Eu tenho, na verdade, sempre uma grande devoção, um grande respeito e uma torcida muito grande que ela possa continuar crescendo e progredindo. Progredindo, inclusive, na OAB, sonha em ser presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Paraíba? Essa é outra grande questão que não passa pela minha vontade, unicamente. Eu sou um homem de ordem e sou também um homem de grupo. Eu cheguei onde cheguei privilegiando um grupo, não a minha voz, não a minha vontade, absolutamente. É tanto que tinha uma caminhada para que eu fosse conselheiro federal suplente da OAB, inclusive isso já estava garantido pela atual gestão, pelo presidente Paulo Maia, mas numa conjectura que mudou quase no dia de fechamento das nossas chapas, eu fui convidado a ladear Paulo Maia, integrar a diretoria. E eu também preciso dar tempo ao tempo. Estarei à disposição da advocacia, da atual gestão, do nosso grupo e sou soldado. Para onde mandar marchar, nós tentaremos marchar. De forma que, estando lá, eu possa trazer para a nossa subsessão, trazer para o nosso interior, trazer para o sertão, que eu tenho a honra de representar, benefícios, obras, ação e uma voz sempre ativa. O que, para mim, é uma grande honra. Pela primeira vez, um sertanejo compor na qualidade de vice-presidente, já ter assumido na interinidade e estou tentando, da minha forma, do meu jeito, mas de forma muito leal, muito comprometida, também colaborar para uma gestão que possa ser cada vez mais exitosa.